Um alto número de medicamentos vencidos nos hospitais que foram visitados, alguns problemas na infraestrutura do hospital, ausência de controle, o quantitativo de medicamentos constantes nos sistemas não correspondiam àqueles que foram identificados em loco, problemas na limpeza dos hospitais, problemas em relação aos equipamentos, alguns equipamentos em desuso, por falta de manutenção ou por falta de técnico especializado para a utilização do medicamento, dentre outros que nós ainda estamos consolidando os dados. E com todos esses dados consolidados, qual o próximo passo a ser feito pelo TCE? Nosso grande objetivo é trazer melhorias na prestação de serviços da saúde. E o intuito é que, posteriormente, pode haver um retorno a esses hospitais para que a gente possa ver, verificar se as irregularidades foram corrigidas de forma a melhorar a prestação do serviço público. Bom dia a você e um bom dia a todos que nos acompanham. Bom, a gente viu, portanto, parte da vistoria que foi realizada pelo Tribunal de Contas do Estado nesta quarta-feira, nos 30 hospitais do Estado, de forma simultânea, testando um novo processo de sistema de tecnologia que permite a transmissão de dados de forma online, começando pelos hospitais, mostrando algumas das falhas, inclusive. A gente vai conversar agora com o superintendente de assistência hospitalar da Secretaria Estadual da Saúde, Alderico Tavares, sobre esses problemas apontados pelo Tribunal de Contas do Estado. Qual seria a posição da CESAP diante dessas primeiras informações? Bom dia. Bom dia a todos. Assim, a posição da CESAP é em aguardar todos os relatórios. O Tribunal de Contas nós estivemos lá também ontem acompanhando essa fiscalização ordenada em que a gente viu algumas unidades hospitalares, em que todas as unidades hospitalares vão receber através de mídia e e-mail físico o seu relatório final do TCE, bem como a Secretaria vai receber todo o consolidado dos 30 hospitais. E a gente vai fazer o comparativo com o relatório do TCE, com o relatório dos nossos, das vigilâncias, com os nossos planos operativos, as licitações existentes, a questão de equipamentos, de insumos, a questão de deficiência de pessoal existente em cada unidade hospitalar, e de ver como é que pode se realizar um plano operativo para tirar essas não conformidades existentes nas unidades encontradas pelo Tribunal de Contas. Agora, superintendente, alguma dessas constatações do Tribunal de Contas do Estado, inclusive, já vem sendo apontadas pelo Conselho Regional de Medicina, em hospitais do interior, aqui e mais propriamente na maternidade, dona Evangelina Rosa. Mas, inclusive, nessa lista do Tribunal de Contas do Estado, a gente vê a questão do licenciamento da Anvisa para a maternidade, que seria de 2017. Por quê? Diante do maior hospital, né, maternidade do Estado do PNC. Assim, nossa posição é de aguardar o relatório final do Tribunal de Contas, para ver o que é que está acontecendo, qual foi o erro, se foi um erro de fluxo de processo, para apontar a responsabilidade, se é a responsabilidade do diretor do hospital, se é uma corresponsabilidade da superintendência, que eu faço parte, ou da própria secretaria, e a gente apontar, como é que se diz, é uma forma de construir, saúde se constrói. E eu tenho certeza que essa fiscalização ordenada do Tribunal de Contas vai nos ajudar muito a melhorar, ou como é que se diz, é o atendimento ao público. Com relação à maternidade de Evangelina Rosa, assim, a gente fez uma melhoria muito grande, porque a AJA já visto que ela estava quase um ano interditada, e ela foi desinterditada agora. Por quê? Porque melhoramos as condições estruturais da maternidade, bem como o atendimento ao público. Já tem alguma mudança prevista em outros hospitais do Estado? Não, a gente vai aguardar o relatório para poder tomar as providências. Muito obrigada, então, Anderico Tavares, superintendente de assistência hospitalar da CESAP, dando uma resposta, portanto, em relação a essa vistoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado. Nádia?